Bom dia, bom dia Brasil Um alerta pra vocês aqui ó Olha o que aconteceu aqui na pedeira agora de manhã Eu queria deixar um alerta pra vocês Que gostam de ficar pegando pokémon Aqui na pedeira também tem pokémon Só que não é muito legal você ficar pegando pokémon Olha o que aconteceu aqui Rapaz, se eu pegar pokémon, olha o que deu Olha lá Olha o xeracola ali Tá vendo aí? O cara foi direto no meio do mato Ficou lá enganchado lá Por causa do pokémon Positivo? Olha O cara foi direto no meio do mato Não sei Essa área aqui é incrível, muito bonita. Isso aqui na beira da praia, só tem mansão aqui, que vocês dão pra ver. Não vou dar pra ver não, tive que pegar o telefone e tentar virar assim. Aí dá um pouquinho. Só mansão aqui nesse lugar. É uma das piores viagens da fedeira que eu peguei agora, que é muito longe. Quanto mais longe a gente vai, menos dinheiro a gente ganha. Aqui né, aí no Brasil eu não sei, deve ser igual. Quanto mais longe, menos você ganha. Olha só que coisa linda. Não acredita. Olha lá a água. A água está vindo direto e vai bater na praia. Não sei se dá pra onde ir. Que não. Olha essa casa. Que coisa linda hein. Que hora que dá vontade de ficar andando do lado de cá assim, só pra ver o visual das casas. E aqui a gente vai descarregar. Vem aqui. Hoje não aconteceu absolutamente nada. A única coisa que poderia ter dado um vídeo foi um pipoco que o meu filho deu ali atrás. Aí eu parei assim e falei assim, será que ele peidou? Tava passando na rua ali e meu filho deu um peido. Parei, deu uma rodeada. Não vi nada de errado. Essas bolsas de ato tinham estourado. Estava tudo normal. Não sei o que foi. Os pneus estão novos. Tudo normal. Tem dois aqui que está ruim, mas daqui um dia eu vou trocar. E é isso aí galera. Positivo. Parece que não é nada não. Foi só um gás. Ó, lanterninha nova que eu botei. Positivo. Vou botar lanterninha nova aqui. Eu não posso filmar pra cima porque senão vocês vão ver um negócio que não é suposto ver. Positivo. Vamos lá. Não vi nada. Vou te tuer, não. Espera aí. Positivo. Ah. 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 Eu não falei nada Porque eu fui na sua janela a última vez E aí ele me deu... Sim, tudo bem A janela da direita Falou que não tem mais nada Aí eu vou tentar virar ali pra ir na outra janela Pra conversar com o chefe da porcada Positivo Pra ver se vai ter... Se ele consegue Descolar alguma coisa pra mim Não tenho muita certeza que vai funcionar Pero... Sim, claro, vamos atentar Vou colocar pra gravar desse jeito assim Pra ver se pega ali a conversa Não sei se vai conseguir pegar Mas aqui... Com certeza não vai ter nada Vai brigar comigo Vamos ver aqui... Deu certo Obrigado Você viu? Não falou nada Ó... Coraçãozinho tá ó... Pô, 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 pô Positivo Ah... Eu achei que ele ia brigar comigo Eu achei que na última viagem que eu vim aqui E ele... Falou alguma coisa comigo e eu não entendi ou... O que é? Então é isso aí galera Última viagem lá Já são uma onda tarde Mas também não... Não moro no meio ainda L 2 ? Não, não... Não agora? Não foi missed sear Eu não sei se... E eu... O povo tá brigando aqui, máquina com máquina, isso aí é briga com a gente grande, vou ficar quieto. Não dá pra pegar aí não. Tô chegando aqui agora, galera, num lugar chamado Elizabeth, é uma cidade que eu costumo chamar de Tia Beth. Tô tendo muitos problemas com o meu seguro, eu não falei nada disso no vídeo ainda, mas eu vou falar qualquer hora dessa. Eu não sei nem o que fazer, tô com medo de perder meu filho por causa do seguro. Ah, tô levando o telefone aqui que nem um doido, com certeza todo mundo na rua olhando pra mim. Aqui é um lugar que a gente costuma falar que é tipo São Paulo. Olha aqui ó, Algarve, Algarve é alguma coisa de português aí com certeza, mas o assegurador aqui não. Ai meu Deus, já fechou. Fechou. Olha, se tem algum brasileiro aqui me escutando aqui hoje, que mora aqui nos Estados Unidos, que tem caminhão e tá procurando uma seguradora pra trabalhar. Pelo amor de Deus que é santo que existe, Nossa Senhora Aparecida, Chico Xavier, Iemanjá, tudo. Não vem aqui nessa seguradora. Tá bom? É a pior seguradora que eu já mexi na minha vida. Você lembra daquele acidente que eu tive no dia 1º de dezembro de 2015? Até hoje eu não recebi, ainda tô esperando. E agora tá pra acontecer outra coisa que pode ser que eu perca o meu filho por causa de seguro. Eu vou explicar isso com detalhe depois no vídeo original, não presta atenção porque agora não dá pra explicar. Eu vejo vocês amanhã, eu sei que o vídeo hoje ficou chato, porque realmente não aconteceu nada na pedeira. E então eu coloquei nada no vídeo. Tem aquelas partes em inglês ali também, não tem como traduzir escrevendo, que nem eu costumo fazer porque não tem como fazer nada com telefone. Eu tô fazendo tudo um telefone e é muito simples o programinha de telefone, não me deixa fazer muita coisa. Então, como eu já falei antes, isso aqui é só pra passar o tempo e, ó, guarda ali, tá? Dá pra ler tudo ali, né? Nunca vim aqui, por favor. Vejo vocês amanhã na pedeira.